E aí, beleza? Os cachorros Max e Duke estavam no parque, vendo as crianças brincarem com seus cachorros. E enquanto Duke achava eles muito divertidos, Max não os suportava, e ainda agradecia por não ter que estar perto de nenhuma criança. Max achava que nunca teria que se preocupar com isso, até que sua dona conheceu o amor de sua vida. E depois de se casarem, ela ficou grávida. Nove meses depois, nasceu Liam. No começo, Max não dava muita bola, já que ele e Liam não ficavam perto. Mas quando o bebê foi crescendo, ele queria brincar com Max, que sempre fugia dele com medo. Até que certo dia, tudo mudou, pois Liam lhe disse que o amava e o abraçou. Desde então, Max, Duke e Liam se tornaram mais próximos do que nunca. Max passava seus dias brincando com Liam, que era o único garotinho que ele amava. E como ele e Duke praticamente se tornaram seu exemplo, Liam o seguia para todos os lados. Porém, Max começou a se estressar muito, cuidando para que nada acontecesse com ele. Max ficou tão estressado que começou a ter uma coceira insuportável. Agora, Max foi conversar com seu vizinho, o coelhinho que se achava super-herói, sobre a criança dele, sempre falando bem do seu menino. Porém, a coceira piorou quando Bola de Neve disse que, muito em breve, Liam teria que ir para a escolinha. Na mesma hora, Duke conta que Liam saiu para dar uma volta com seus pais. Então, Max, desesperado, chama seus amigos do bairro para que o vigiassem. E mesmo que o porquinho da Índia Norman diga que Liam está bem, Max ficou tão estressado que a sua coceira voltou. E ao vê-lo, sua dona o leva ao veterinário, mesmo ele não querendo ir por estar com medo. Depois de se assustar com gatos que brincam com fogo e são meio doidos, um hamster esquisito e um cachorro paranoico, Max finalmente volta para casa, mas usando um cone que o impedia de se coçar e fazer mais coisas. Então, Duke conta que sua família decidiu levá-los para uma fazenda. Max corre para sua amiga Gigi para pedir que cuide de seu brinquedo de abelhinha. E apaixonada, ela promete cuidar dele com a vida dela. Aí, finalmente, Max e Duke começam a viagem com sua família, podendo se divertir com Liam fora de casa. Enquanto sonha que ela e Max eram um casal com seu bebê, Gigi acidentalmente amassa a abelhinha e a vê pulando até cair em uma casa cheia de gatos bagunceiros de uma velhinha. Quando Gigi vê os felinos brigando pela abelha, fica ainda mais assustada. Enquanto isso, uma cachorrinha vai até o coelho, que se achava super-herói, para pedir sua ajuda. Ela conta que alguns dias atrás estava viajando de um avião junto com outros cachorros e, enquanto brincavam, ela descobriu que um tigre triste estava trancado em uma jaula. A jaula pertencia ao cruel mágico de um circo. Sentindo pena ao ver ele tão triste, ela decidiu ir até o coelhinho super-herói para pedir sua ajuda. Então, Bola de Neve se empolga tanto com essa missão que sai com a cachorrinha em busca do tigre. Enquanto isso, Max e Duke chegam à fazenda de um parente de seus donos, onde Max se assusta porque um peru o persegue. Mas ele para quando o cão da fazenda late. E na cidade, Gigi decide ir até Chloe para pedir que lhe ensine a se comportar como um dos gatos. Mesmo que o pastor da fazenda tenha defendido Max, eles começam a ter problemas porque o pastor acha que Max quer roubar sua tigela e Max se irrita com o galo porque ele diz que Max protege demais Liam, o que incomoda muito o cachorrinho. Quando finalmente Bola de Neve e Daisy chegam ao circo, ambos veem que o mago queria forçar o tigre a fazer truques, até jogando ele na água. Como o tigre se recusava a obedecer, o mago infeliz o tranca em uma jaula vigiada por quatro lobos. Quando estavam sozinhos, a cachorrinha corajosa enfrenta os lobos tentando conseguir as chaves. Enquanto Bola de Neve é inútil e não faz nada além de sair correndo de um dos lobos, a cachorrinha aparece para salvar o coelho. E após dar uma lição no lobo, consegue libertar o tigre com quem fogem. De volta à fazenda, depois de não conseguir dormir, uma raposa tenta atacar Max. E galo, o pastor, aparece para salvá-lo novamente, até tirando ele do cone que o atrapalhava. Na casa de Chloe, ela ensina todos os truques possíveis para Gigi, como ignorar a bolinha, cair de pé e até comer pássaros, até que finalmente a transforma em um dos gatos. Bola de Neve e Daisy finalmente estão voltando para casa com o tigre em sua cola. No dia seguinte, eles deixam o tigre na casa de Pops, mesmo ele não querendo aceitar o felino ali a princípio, sendo convencido por seus filhotes. No circo, o mago descobre que o tigre escapou e, depois de brigar com seus lobos decepcionado, ameaça um deles de morte se não o encontrarem. Ao mesmo tempo, o pastor vê que Max e Duke ainda estavam protegendo demais Liam e diz a Max que ele só fazia isso porque quem tinha medo era ele. E isso irrita muito Max. Gigi, por sua vez, se infiltra no apartamento da velhinha, onde consegue enganar os gatos. Quando vê que um deles estava com a abelhinha, pula para recuperar ela. Mas o gato gordo não quer entregar, fazendo os outros gatos tentarem atacar ela. Felizmente, Norman a resgata, fazendo eles acreditarem que ela pegou e comeu a luz de um laser. Graças a isso, Gigi se torna a nova rainha dos gatos e recupera a abelhinha. Max vê que Galo estava guardando os animais nos currais e diz a Duke que qualquer um poderia fazer isso. Mas quando tenta levar um porco ao seu curral, tudo dá errado e ele acaba libertando as ovelhas que saem correndo. Então Galo chega para colocar ordem, mais uma de suas ovelhas escapou e pede a Max que o ajude a encontrá-la. Quando entram na floresta com Max completamente desajeitado, veem que a pobre ovelha ficou presa em uma árvore que estava prestes a cair. O pastor sabe que não pode subir porque pesa demais, então incentiva Max a resgatá-la. Pense seus medos e arrisca sua própria vida para salvar a indefesa ovelha, levando ela de volta para cima e finalmente a levando de volta ao curral, com Max elétrico por ter feito aquilo. Na cidade, Pops decide expulsar o tigre de sua casa, pois ele continuava destruindo tudo. E como o coelhinho não tem onde levá-lo, decide deixá-lo no apartamento de Max. Naquela noite, orgulhoso ao ver que Max superou seus medos, o pastor convida Max a uivar para a lua, onde criam uma amizade com Galo, até dando um presente para Max. Pouco depois, chega a hora de voltar para casa com Max, um verdadeiro cão da fazenda, até agradecendo Galo, que fica emocionado. Ao voltar para casa, Max descobre que Bola de Neve e Daisy esconderam um tigre em sua casa. E quando vê que os lobos estavam tentando capturá-lo, Max, buscando seu galo interior, corre para enfrentar os lobos, enquanto seus amigos tentam esconder o tigre. O mago golpeia Max e depois ele e seus lobos conseguem cercar o tigre, que acaba machucado e preso junto com a cachorrinha, que tenta defendê-lo. Quando Max vê que levam o tigre enjaulado, decide resgatá-lo junto com Norman e Bola de Neve. Então, Gigi e seus gatos oferecem ajuda. Eles escondem toda a comida da despensa, forçando a velhinha a sair pela cidade, com o volante guiado pelos bichos. Enquanto isso, o mago está levando o tigre para um trem. Max e Bola de Neve chegam, mas o coelho atrapalhado cai em um dos vagões e os lobos começam a perseguir Max. Bola de Neve, então, finalmente age como herói, defendendo Daisy do macaco louco daquele mago. Mas, após jogar o macaco em um canhão, ele acaba derrubando Max do trem. Max se recusa a deixar o tigre escapar e, correndo até o trem, salta sobre ele enquanto está em movimento. Max ataca o mago e, de repente, o tigre e o coelho o ajudam. O trem para e eles derrubam o vilão, que se levanta e os ameaça com uma arma. Mas, felizmente, é atropelado pela velhinha e os outros gatos, que o atropelam novamente, derrotando-o. Com o tigre livre, o felino é adotado pela velhinha amante dos gatos. E agora é o despertador de todos os vizinhos. Max entende que Liam precisa crescer e deixa de ser superprotetor. Mas, embora Liam precise conhecer o mundo, ele sempre estará ao seu lado para ensiná-lo a ser corajoso. E Liam sempre será seu pequeno menino. Acabando assim a continuação do filme de 2016, o filme Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2, lançado em 2019. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.